Da guerra, da chama e da fama, eu ouvi lá do meu alto da Lapa, ouvi o caminhão de som gritando, Jenny, cancelada, Kali, cuidado com o paiol, Raquel, campeã, pois é, a gente não sabe o que é melhor, pessoal, ou pior. Olha, eu sempre digo assim, eu não gosto dessas histórias de carro de som, enfim, porque eu acho que é um jogo muito digno, tem um investimento muito alto e simplesmente ir lá e entregar o jogo dessa forma, eu não sou a favor e não gosto dessas histórias. Mas que a Jenny mereceu, sem dúvida, ela mereceu. É o que eu digo, o castigo, ele vem, mas ele vem a galope, ele vem correndo, ele vem de uma forma completamente fulminante, pá, e chegou realmente em cima da Jenny. Vocês sabem que ontem eu estou vendo muita, mas muita manifestação em cima, inclusive, do próprio doutor Fábio Gontijo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele rapaz, eu gosto muito dele. Ele, a gente sabe quando as pessoas, elas passam uma sinceridade. Eu acho que em 25 anos de carreira, quando as pessoas sentam na minha frente e começam e começam a abrir o coração, a gente sabe o que é verdade e o que não é, sabe? Eu acho que ele deveria repensar muito, mas muito, inclusive, nessa relação, sabe? Por quê? Porque isso, sem dúvida alguma, eu não sei, assim, não querer menosprezar absolutamente nada, a gente sabe que jogo é jogo, enfim, mas simplesmente você é um médico, um cara que cuida da saúde das pessoas e, simplesmente, você deixar se manipular também por uma pessoa igual a Jenny. Eu não consigo entender essa situação. Eu não consigo, sabe? Por mais que eu queira, por mais que eu acho que ou ele vai ter que ter uma conversa muito séria com ela, assim que ela deixar o próprio jogo, porque ela teve todas as oportunidades, a dona Jenny Miranda, de Miranda não tem absolutamente nada, Gontijo, ela teve todas, mas todas as oportunidades de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa naquela que pudesse realmente vir contra tudo aquilo que nós ouvimos aqui fora a respeito dela, inclusive da boca da própria Gretchen, inclusive da boca da própria filha, Bia Miranda, que é a e você não sabe quem é que realmente é pior nessa história, se é a mãe ou se é a filha ou se as duas podem dar as mãos e saírem juntas. Mas que ela completamente veio por caminhos tortos, sombrios, colocou pedregulho no próprio jogo, colocou pedras no próprio jogo e, assim, ela desenhou toda a estadia dela em a fazenda. Ela vai para a roça? Lógico que vai. Será indicada pelo Lucas? Claro. Mas que essa história, sem dúvida alguma, do carro de som, eu acho que não é a forma justa realmente de acordar, mas eu acho que todo mundo com essa sede de ver a queda da própria Jenny Miranda, sem dúvida alguma, eu acho que isso valeu muito a pena para ver se ela dá uma acordada, sabe? E eu acho que devem ter colocado realmente toda essa história porque ninguém mais aguenta, sabe? Ver simplesmente as pessoas que são baixas, as pessoas que estão fazendo um jogo completamente torto, age dessa forma. E foi assim, e foi assim que aconteceu, sabe? Hoje, por volta de umas 11h30 da manhã, o carro de som aportou lá por Itapcirica da Serra da Guerra e da Chama, ligou lá em mais de 300 decibéis e começou a gritar ali no meio da passarada toda. O Lucas estava ali mais próximo, conseguiu ouvir toda a história e, óbvio, disseminou tudo dentro da casa e isso fez questão de espalhar. Agora que o Lucas começa a nadar de braçada, sem dúvida alguma, ele começa a nadar de braçada, sabe? E o Lucas, ele ouviu o carro de som, porque nós temos inclusive o VT, onde ele fala sobre isso, que ele ouviu o carro de som. Vamos ver, Daniel. Vamos lá, então. Então, vocês viram, né? Vocês compreenderam, vocês viram que o fazendeiro foi lá e ouviu o carro de som gritando em mais de 300 decibéis lá em Itapcirica da Guerra, da Fama e da Chama. Ele conseguiu realmente ouvir tudo o que estava acontecendo. Agora que o castigo veio a galope, sem dúvida alguma, veio. Quer dizer, veio no carro de som, mas chegou, sabe por quê? Porque ela está fazendo esse jogo, esse jogo baixo, esse jogo sujo. Ela sabe, eu acho que a questão dela ter cavado, mas cavado com todas as forças, mas cavado com todas as forças, a própria expulsão da Xerazade, me poupe, sabe? Me economize, sabe, dona Jenny? Eu acho que aquilo, sabe, foi sujo. Você está no jogo, ok, eu respeito a sua estadia no jogo, mas foi a forma mais, mais idiota, mais imbecil que você realmente destinou aí para fazer o seu jogo, sabe? A sua família aqui passando por todos os problemas, porque você sabe que os ataques começam e eu não sou a favor disso. A gente deveria parar, inclusive, porque nessa época de reality show, eu acho que as pessoas, elas, o que elas usam, o que elas têm de pior, sabe, que são os ataques e elas vão para cima sem o mínimo pudor. Isso eu não sou a favor, sabe? Porque daí a pessoa usa toda aquela frustração, estou dizendo os haters, né, usam aquela frustração porque indignação e sentimento, um sentimento real de impunidade, eu acho que todos nós temos, mas ao ponto de você ir lá, desejar a morte, ameaçar de morte, aí eu já acho que vai para um outro caminho, aí eu acho que são pessoas frustradas, são pessoas que realmente não têm o mínimo apego na vida, não sabem o que elas estão fazendo, são pessoas sem função, então não precisa ir para esse patamar. O que pode se fazer, sim, é usar um pouco mais a cabeça, a estratégia e quando ela cair numa roça, se quer que ela vai hoje, inclusive, ser indicada, mas ela tem a possibilidade de voltar à fazendeira, assim que ela cair, tirar ela do jogo com o maior índice de rejeição. Ponto, está tudo certo e é assim que tem que ser e é dessa forma que a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam na vida, unir forças e não simplesmente ficar ameaçando as pessoas de morte. Que ela tem que sair do jogo? Tem. Que ela precisa ser cancelada? Precisa sim, porque a Jenny é essa pessoa, ela está fazendo isso dentro da fazenda, mas eu espero que quando ela sair, o doutor Fábio Gontijo, e volto a repetir que é o marido dela, é uma graça, um cara extremamente educado, um cara que eu acho que apoiou ela em todos os sentidos na vida, brigou por ela, briga por ela, caminha com ela e faz tudo acontecer. Para ela entregar isso que ela está entregando, dessa forma que ela está fazendo, dessa forma que ela está agindo dentro do jogo, óbvio que o sentimento de indignação, ele chega e ele chega de verdade, ponto final, e vai todo mundo para as cabeças e está tudo certo. Agora, ao ponto de você, volto a repetir, o sentimento de indignação, ele existe, o sentimento de impunidade existe, todos esses sentimentos, eles existem, mas que ao ponto depois de virar e começar a ameaçar de morte, isso eu não acho legal, isso eu não concordo, isso eu não coloco nenhum tipo de querosene na história, justamente para ver o circo pegar fogo, porque ninguém merece passar por isso, porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas, e o que acontece em a fazenda, fica em a fazenda. Tem coisa pior do que você sair sem ganhar um milhão e meio de reais e ainda sair cancelada? Vocês acham que existe coisa pior do que essa? Lógico que não, com a sua reputação no pé, com a sua reputação, sabe, sei lá onde, ou seja, sem reputação, abaixo da crítica, existe realmente coisa pior do que essa? Lógico que não. Então é nisso que a gente tem que focar, e não simplesmente ir lá e ficar fazendo o hater, ou então indo o hater ali na página, acabando com o cara, acabando com o Fábio, acabando com todo mundo. Isso não é legal, porque o jogo está acontecendo lá em Itapcirica da Serra, lá na fazenda, não é indo atacar o marido dela, o namorado, seja lá o que for, que vai conseguir realmente alguma coisa. Não, tem que focar no jogo, no jogo sim, no jogo eu acho que merece ser focado, e não é à toa que isso aconteceu, sabe? E ela precisa realmente, realmente ficar cancelada, pensar, quem sabe realmente ela pretenda ou encabece aí um tratamento psicológico, comece a fazer uma terapia para entender qual lugar na Terra ela está. Porque a Jenny me mostrou até agora uma pessoa sem função. Eu acho que as piores pessoas são as pessoas sem funções, sabe? São aquelas que realmente não fazem nada, nada. Eu não digo nada, não é nada no jogo, não fazem nada na vida, sabe? O que você faz? Sabe? Preste atenção nisso. Existem muitas pessoas sem funções na vida, sabe? E eu acho que a pior pessoa que existe é a pessoa sem função. Não tem função nenhuma na Terra, sabe? Então, ou seja, e até mesmo quando você vai para uma terapia, você começa a entender qual que é realmente o seu verdadeiro lugar aqui nesse espaço, nesse ambiente, qual é o lugar que te adequa, o que você faz de verdade. E você tenta se entender em primeiro lugar. E eu acho que é nessa praia que ela tem que navegar. Mas o Henrique comenta com a Márcia, pessoal. O Henrique foi lá, o Henrique Martins, até que enfim...